Música Olá, sejam bem-vindos a mais um Pei Responde O número dessa edição não interessa O que interessa é que o dia das mães passou e nós amamos muito as nossas mamães Não vamos homenageá-las essa semana, mas na semana que vem Mamães de riqueza A gente vai fazer uma homenagem mais bonita do cara da Xuxa Isso E a pergunta, meu celular travou, peraí Era pro túnel, a gente tá gravando a segunda vez, que a câmera bugou Mas na segunda vez Tu, você se surpreendeu com o pick de Evelyn na final da MSI? Bom, ficar surpreso eu não fiquei Porque, querendo não, o Pei Logo joga bastante com Evelyn E eu achei até legal, porque tava muito a mesma coisa na jungle Tava Gragas, Rek'Sai, Sejuani e Nunu Meio que Nunu voltou agora E se não me engano tava banindo Gragas e Sejuani Sejuani não, Gragas e Rek'Sai E tinha só Sejuani que ele pegava, porque o time pegou Nunu Então, eu acho que ele deve ter achado que a Evelyn encaixaria melhor Já que ele joga bastante com ela E pro estilo de jogo dele Então, é bem legal isso Tô boa sua resposta Ah, velho é um bom pick também contra a Nunu, não é? Ah, bom Eu acho melhor que Sejuani Ela é azul A skin do cofre dela é referência à Viúva Negra Eu acho Eu acho Boa informação Eu acho que essa pergunta é muito importante Como é a vida no Brasil? Stop me enganando Qual é a melhor maneira de treinar skillshots, como Morganas ou Thresh? A skill A skill Press the touch of the skillshot and practice No, it's all about playing There is no specific way to train Like, the more you will play with a hero The more you will do the skillshot heroes Like Thresh, Blitzcrank, Israel If you are AD carry or all the mid laner with skillshot You just have to play Play, play, play a lot, practice Try to do tricky things maybe Sometimes try crazy things If any fits doesn't work Just try The more you play, the more you will learn And the more you will practice Yeah, and I feel like skillshots Are a lot about observation as well Yeah, prediction Prediction Like You have to check the enemy patterns And you can use the fog as well You can use like really crazy things That's why it's so easy to use Lux It's Lux Yeah, that's it Hmm... BRTT You prefer to play with a hard and gauge Or a peel? I don't have much preference Sobre hard and gauge And a peel But I think I prefer more Comp de peel Because The champions I prefer to play He doesn't have much mobility Like Draven, Jinx Kog'Maw These champions Hyper Carry They need more peel So I think For this reason I prefer more peel Than a hard and gauge But It's a hard and gauge But It's a hard and gauge Tranquilo I think I'm going to play I'm going to play And then I'm going to play And then I'm going to play So if you're going to play Você tá pouco se fudendo pra lane. Pode falar a palavra, eu não penso. Quem sabe? Ah, pode. Então, você tá pouco se fudendo, cara. Então, tipo, jogue com o que você gosta, ache os campeões que você gosta. Se os campeões acabarem de ser mid laner, joga mid. Se os campeões acabarem de ser AD Carry, ser jungle, joga na respectiva role, entendeu? Então, você joga com o que você gosta, cara. Se acabar com o stable são do top, procure replays dos melhores, assista muito, assista muito. E vá copiando e misturando com o seu estilo de jogo. E querendo, não é bom saber jogar em outras lanes. Por exemplo, eu não saberia jogar top ao mesmo nível que o Marlon, óbvio, mas saber o que um top player pode fazer, saber até onde ele pode ir, o limite, ou suporte, AD Carry, esse tipo de coisa é importante, sabe? Vai te ajudar muito na team fight também. Saber o que fazer contra o campeão do top. Sim. Kani, o que você acha deste revezamento entre Tris e Rui e Faker? Não seria melhor sempre manter o Faker? Tem um favoritismo pro Faker nessa pergunta lá. What did you laugh? Olha, eu nunca parei pra pensar sobre ter dois midlaners no time e ficar revezando. Eu não saberia te responder quais são as vantagens e desvantagens. Então, você, pensando pelo lado da champion pool e um deles ser melhor jogando com tais campeões do que o outro. Acho que o Hit poderia me ajudar nessa resposta. Fique bem tenso aí, velho. Qual é a vantagem de revezar duas roles? É, basicamente isso que o Kami falou. Tipo, o Izzy Hoon... Ele não falou nada, ele deixou pra você responder. O Izzy Hoon é uma assaltada em campeões do estilo Cassiopeia, Vladimir... É, mas o Faker também joga os mesmos champions. Joga, só que ele joga o nível mais alto quanto... Eu acho que o Faker joga o nível mais alto do que o Faker. Você tá falando que o Izzy Hoon joga no nível mais alto de Cassiopeia do que o Faker? Sim. E de Azir? Briga. Tá de sacanagem. De Azir não, velho. Tá de sacanagem. Cara, ele acabou com o jogo tanto de Vladimir quanto de... Claro, se o Faker... É, no P, responde que os jogadores contrariam o coach, galera. Mas é basicamente isso. Quando o estilo do Faker é mais assassino e o estilo do Izzy Hoon eu acho que é mais pra teamfight e tal, mas... Não seria assassino ou teamfight, seria tipo agressivo e mais passivo. Depende muito também do jungler. Depende da sinergia. Eu acho que o Faker tem uma sinergia muito boa com o Deng. E eu acho que o Tom se encaixou muito bem com o Izzy Hoon. Por isso que durante quase toda a LCK, quando o Tom entrou, quando o Izzy Hoon jogou junto com ele e teve melhores performances. Eu acho que a experiência entre os dois jogadores é a diferença. O Faker é muito mais acostumado com as grandes stages e coisas assim. Não o Izzy Hoon. Então talvez ele pode afirmar o Izzy Hoon. E o time do Junk Goose do Junk Goose. Eu fico o povo de jétais João, e as pessoas gostam de aprender a jogar uma série. Eu gosto de fazer um jogo de torno, mas não sei. Mas não sei, foi um estilo de barrilha, porque foram os jogadores, mas têm um time de torno e tipo de jogadores. Mas aqui nós temos apenas um time, eu quero dizer, em PainGaming, nós temos apenas um time em League of Legends. Então, nós apenas praticamos com outro time. Então, isso é difícil de preparar, porque eles podem preparar se algo ruim acontece. Se nós queremos usar o que nós vamos fazer em torno ou algo. Então, nós não podemos adaptar o que eu quero fazer para a minha equipe. Então, nós precisamos de uma equipe irmã, certo? Sim, nós precisamos de uma equipe irmã. Então, eu quero perguntar a equipe, por todas as linhas. Ah, bom! Não é um equipe irmã, eu não quero um equipe irmã. E a última pergunta é, qual é o primeiro campeão que você já jogou e ainda vai gostar? O primeiro campeão que eu joguei na vida foi, a primeira partida mesmo foi Kale. Eu entrei na Bush e morri. Porque eu não sabia que na Bush ficava escondido, sabe? Eu não sabia. Pô, gente. Eu não sabia. O primeiro que eu joguei... O primeiro que eu joguei foi Mundo. A época da Jumbo. Não, a primeira partida eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Inventa. Mas o que eu gostei muito e até hoje eu gosto é o D. Eu acho que eu... Eu me lembro que eu li as skills dele e falei, cara, eu preciso muito comprar. Aí eu joguei muito jogo para pegar IP e compre ele. E até hoje ele não é mal, eu gosto dele. É uma bonita história. Eu, eu fui Annie. Annie. O primeiro jogo... E eles ainda gostam? Sim. O segundo jogo foi Tristana. E eu ainda gosto de Tristana. Sim, o meu segundo jogo foi Tristana. Ela é uma ótima suporte. Tem um filho aqui, gente. O primeiro campeão do Berger foi Veiga, tá? Ele vai falar, cara. Nossa, foi o primeiro que eu comprei. Foi o quê? Foi Veiga. Eu tinha que ir para o jogo e você jogou de Veiga. Eita, olha a revelação aqui. Que isso aí, cara? Eu lembro que foi de Veiga. Foi Ashe, velho. Foi Veiga. Tutorial foi Ashe. Ah! Ah! Tutorial foi Ashe. Então foi o quê? Tutorial para todo mundo foi Ashe, velho. É. Que que é isso? Eu não joguei tutorial. Eu não joguei tutorial. Meu maior absurdo. Tutorial para ninguém. Eu não joguei tutorial, velho. Não precisa fazer tutorial. Agora é obrigado. Não, não. Agora é obrigado. Agora é obrigado a jogar contra a bot até o nível 3. Sim. O primeiro campeão que eu joguei foi no Null. E daí eu dei a última vez. Depois fui para a base tentando procurar a Dagger. Para poder dar Ult e Dagger. Que é o item do Dota. Vai. Aí não tinha Dagger no Me Frustrate, porque o brinco era uma magia. Aí quando eu cheguei no nível 12 eu tentei dar Ult e Dagger e falhou. Ult e Flash. É. Achando que era SK? Ai, já tava aprendendo isso? Do Flash e da Skill? Já tava tentando. Já tava tentando já. Achava que era SK. Moleque, eu só fui usar o Flash a primeira vez, sei lá. Nível 20 e tanto, tá ligado? Você é o primeiro campeão, Sela? Essa é a Ashe, do tutorial até o nível 15. Você jogou no nível 1? Eu quero dizer... Você é o único aqui que joga no tutorial. Sim. Ninguém? Não, não. Porque agora você precisa jogar no tutorial, talvez. Não sei. Então eu peguei a primeira vez no tutorial e no nível 15. Então eu peguei no Ashe. O meu primeiro foi Caçadinha, eu amo Caçadinha. Oh! Primeiro jogo Caçadinha? Foi. Tava free, eu acho. Caralho, velho. Quando eu comecei a jogar Caçadinha tava free e ele matava todo mundo. Era muito doente, moleque. Foi 3C3line, eu lembro disso até. E eu não entendia porque ele pulava tanto, velho. Acho que todo mundo começava 3C3line. E eu fiquei muito feliz. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, quando eu peguei Ashe, fui mid. E eu lutei da base na torre do mid. Dei TP na torre e matei o cara. Eu fiquei muito feliz. O Jacks era muito legal. O Jacks era muito legal. Ele tinha dodge. Não, ele não tem dodge agora não. Não, ele não tem dodge agora não. Ele tinha dodge passivo. Tá, gente. Acabou o P-Responde. Esse foi o P-Responde. Edição especial. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar, cheirar, dar like, twitter, instagram, etc. Tchau. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.